Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem. Primeiramente eu quero agradecer a todos que estão acompanhando o canal, que assistem os vídeos, que comentam, que deixam várias mensagens lindas para mim. Eu amo receber essas mensagens, esses comentários. Tô muito feliz que tem muita gente aí que tá trabalhando, tá ganhando seu dinheiro já fazendo geladinhos, fazendo bolo de pote. Muito obrigada mesmo a todos. E desde já, já quero convidar você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aí para ajudar no crescimento do canal. Se gostar desse vídeo, no final deixe o seu joinha. Então vamos ao assunto, né, ao que interessa. Esse assunto eu sei que é meio chato e que às vezes nos tira o sono e muitas vezes nos faz até pensar em desistir. Eu sei, eu passo por isso também. Às vezes a gente fica chateada e dá até vontade de desistir. Mas ó, não desista. Não desista, levanta a cabeça e vamos em frente. Esse assunto é concorrência. Você tava aí toda empenhada, toda empolgada vendendo seu geladinho gourmet, ou empolgado, né, empenhado, e de repente alguém bem próximo aí de você começou a vender também. E essa pessoa faz os mesmos geladinhos que você. E agora? Ou bolo de pote, né? Gente, não desista, não desista. A concorrência, ela gera qualidade. Por quê? Se você ficar sempre só você ali vendendo, você pode se acomodar. E a concorrência não deixa você se acomodar. A concorrência gera qualidade. Ela faz com que você melhore o seu produto, melhore as suas receitas, melhore a sua diversidade de sabores. Você vai começar a ter mais sabores. Melhore o seu atendimento. Tudo vai melhorar, porque você vai querer fazer melhor do que a sua concorrente. Ou o seu concorrente. Então, apareceu um concorrente? Não liga. Deixa pra lá. Vai fazer o seu trabalho. Ah, mas minhas vendas caíram. Começa a fazer melhor que ele. Se você já tinha uma clientela, essa clientela gostava do seu produto. Então, começa a melhorar e veja o que você precisa melhorar. Pesquisa novas receitas. Começa a ter sabores diferentes. Começa a ter uma diversidade de sabores. Começa a ter vários sabores. Se você trabalhar com 4, 5 sabores, passa a ter 10, 15, 20. Pesquisa. Ah, mas eu não sei quantos sabores mais fazer. Pesquisa, gente. Tem tantos sabores que você pode fazer. Pesquisa, cria. Faça coisas diferentes. Dá uma inovada aí nos seus geladinhos, nos seus bolos de pote. Faz mais recheios. E outra coisa que eu quero dizer. E se essa pessoa, esse concorrente, essa concorrente, está vendendo mais barato que você? Ixi, aí complicou, né? Não, não complicou. Por quê? Melhor ainda. Se ela está vendendo mais barato que você, o que vai acontecer? Com certeza, você já está vendendo um preço justo. Um preço que você consegue vender, um preço que é bom para o seu cliente e um preço que você também vai ganhar. Você precisa ganhar. Você precisa ter lucro. E se o concorrente está vendendo mais barato, pode ter certeza que logo ele vai parar de vender. É porque você sabe que o lucro não é tão alto assim. Se a pessoa está vendendo mais barato que você, ela não está ganhando. Ela não está ganhando ou ela está ganhando pouquíssimo. Vai chegar ao ponto que ela vai ver que não compensa. Ou ela vai parar de vender ou ela vai aumentar o preço e vai vender o mesmo preço que você ou até mais caro. Porque vai chegar ao ponto que ela vai ver que não compensa ela vender o preço que ela está vendendo. Aguarde. Tenha paciência. Ora, põe nas mãos de Deus. Eu já falei várias vezes. Põe o seu trabalho nas mãos de Deus. Deus. Porque se Deus está no seu negócio, não tem nada nem ninguém que vai te impedir. Tá bom? Eu passo por isso também. Mas eu creio que quem abriu a porta para mim foi Deus. E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Podem até tentar, mas não vão conseguir. Tá bom? É esse o recadinho que eu tinha para dar para vocês. E corre atrás. É como eu disse. Vai pesquisar receitas novas, sabores novos. Cria. Você pode criar também. E melhore seu atendimento. Se você não estava atendendo bem, passe a atender bem seus clientes. Seja educada, gentil, carismática. E vai atrás de receitas novas. Faça o seu produto ser muito mais saboroso, mais gostoso que o do seu concorrente. Ao ponto das pessoas, ainda que o do seu concorrente seja mais barato, as pessoas falam assim, não, eu vou comprar lá. Lá é mais caro, mas é muito mais gostoso. Isso já aconteceu comigo. Então, eu estou falando para vocês uma coisa que eu vivo. Tá bom? Eu tenho concorrente. E meu concorrente vende mais barato que eu. Mas os meus clientes falam para mim. Ó, ali, no tal lugar, é mais barato. Só porque o seu é mais gostoso. Então, faça isso. Tá? Melhore a qualidade dos seus produtos, as suas receitas. E atenda bem o seu cliente, que o atendimento também é 50%, viu? Que para suas vendas alavancarem aí. E, primeiro de tudo, confie em Deus. Entregue nas mãos dele. Que quem vai te justificar é ele. Então, no final das contas, você vai sair com a vitória. Não desista. Não desista. Não abaixa a cabeça. Levanta a cabeça. Corre atrás. E vamos em frente. Desejo prosperidade para todos. Que Deus abençoe a venda de todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.